Música Minha vida é só cantando O que devo mais fazer Se de perto estou ouvindo Eu sou Eu não mando mais em cremas Já brilhou pra minha luz Eu confio só nesse nome Que nome? Jesus abriu só pra você Em minha vida a esperança De um dia entrar no céu Ele garante assim Eu já fui triste demais Agora tenho mais Mais em mim Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Eu agora sei